Correr. Futuro do indicativo. Correrei. Eu correrei. Correrás. Tu correrás. Correrá. Ele correrá. Correremos. Nós correremos. You will run. The you plural. Correrais. Vós correrais. They will run. Correrão. Eles correrão. To run. The future indicative tense. Correrei. Correrás. Correrá. Correremos. Correrais. Correrão. Using the verb to run in sentences in the future indicative tense. Correrei. Eu correrei. I will run on the beach tomorrow. Eu correrei na praia amanhã. Correrás. Tu correrás. You will run in the mountains tomorrow. Tu correrás na montanha amanhã. Tu correrás na montanha amanhã. Correrá. Ele correrá. He will run to stay in shape tomorrow. Ele correrá para se manter em forma amanhã. Ele correrá para se manter em forma amanhã. Correremos. Nós correremos. We will run together tomorrow. Nós correremos juntos amanhã. Nós correremos juntos amanhã. Correreis. Vós correreis. You will run on the beach tomorrow. The U plural. Vós correreis na praia amanhã. Vós correreis na praia amanhã. Correrão. Eles correrão. They will run in competitions tomorrow. Eles correrão nas competições amanhã. Eles correrão nas competições amanhã. Correr. Futuro do indicativo. Futuro do indicativo.